Deputado do Partido Democrático Antônio da Concessão, com o Lili Hiragni e o Parlamento Nacional, também a lamento de São Balon, o seu comunidade, com o novo processo de seleção, também o NITL, anulativo de Nariúm Rua, Rua Moura Semida. Deputado do PDN Rateten, comunidade preocupa também a estudante ser neberretando valor bom, mas ela admite e a UNITL. Não é oportunidade, não é, o senhor ministro tem que ser passada para a informação do ministro do Ensino Superior, que ela foi clarificada no processo de seleção de todos os regimes de NITL. Para a população, ela foi clarificada, quando ela foi o processo de seleção do ministro Jalau, que ela foi seleção de estudantes de NITL, ligada ao regime geral de NITL. Deputado Fredlinda Vittias, mandado de reforço, que ela tem irregularidade, precisa de uma investigação. Eu vou ter exames de admissão. Eu vou ter valores de 40 e tantos, lá admitido fali, valo de 30 e tal, será admitido fali. Eu vou ter opção, se a caratama e a faculdade de medicina geral, o valor 51, mas de repente muda a faculdade, tem estudante, tem que falar de engenharia, não é motivado. Estudante, não é, se a caratama é, a motivação é, não é. Mas de repente, muda a faculdade, muda a faculdade, se a caratama desmotiva. Deputado PLP Francisco de Vaz Conselhos, o seu clarificação, o seu ministro ensino superior, quando o seu candidato estudante, tem que valor boato. O NITL lhe admite. O NITL lhe admite. O NITL lhe admite. O NITL lhe admite. em Ensino Superior Ciência no Cultura, Longuinhos dos Santos, fosse resultado candidato a estudante Wanytele. No IPB, Tinagri-Hungrua, Urumresingida, Hamutuk, Rihulimaresin, Baresim Israel, Rua Especial. Celestina Teles, Elugayo, D.M.N.